A dança do pinguim conquistou o Brasil, não é isso, Vesgó? Tá todo mundo dançando, Emílio! A dança do pinguim veio pra ficar, galera! Exatamente, o sucesso é tanto que uma grande marca antenada ficou sabendo dessa dança aqui no Pânico e resolveu patrocinar a dança do pinguim, que é o maior sucesso! Pode entrar os pinguinos, pode entrar os pinguinos! Essa fera!